Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Flash, quinta-feira, ensolarada, 27 graus em São Paulo, 11 horas e 36 minutos, dia 10 de 3 de 2022. Eu desejo um ótimo pregão a todos e que a Top Traders seja uma variável importante, positiva na sua trajetória. Eu vou começar os trabalhos de ontem, os trabalhos de hoje, ontem nós acertamos o Racional no mini índice com folga inclusive, vou colocar aqui na tela o INJ de Jacaré 22. Nesse momento eu falaria em comprar a 113, 140, eu acho que dá para pensar em mil pontos, lembrando sempre pessoal, para evitar problemas no suporte, Hoje eu estou tomando água e também o meu energético de açaí edition do Red Bull. Lembrando sempre que esses racionais a gente está simulando uma aula, uma sala, uma transmissão, não é o comando oficial para a DI3. Então a região aqui de 113, vamos dizer 113, 100, 113, 070 agora, 113, 100 por ali, eu falaria numa compra e eu vou explicar porquê. Primeiro o livro de ofertas equilibrado, a gente pode buscar 114, 114, 100. Observando, lembrando que desde que a gente voltou com os racionais na gravação do YouTube em dezembro, nós acertamos todos em dezembro, janeiro e fevereiro E aí erramos um anteontem no mês de março, né? Ontem nós acertamos, anteontem nós erramos. Pô, mas errar um, né? Em três meses e meio praticamente. De repente hoje a gente erra de novo. Agora sim, eu estou dizendo que eu entendo que é uma compra na região de... Digamos aqui, vai, 112 e 900, 113 mil pontos, 113 e 100. Para, entendendo que pode buscar 114 mil pontos, alguma coisa perto disso ainda hoje. Porra, se o mercado fechar acima do valor que a gente comentou, a gente não errou. Pode não ter ido no alvo, mas quem de repente vai, segue o racional, teria pontuado de forma positiva, que isso daí fique claro. Então, acho sim. Eu não penso que venha na máxima do dia, hoje é 114, 650. Mas nessa retração de Fibo aqui, que agora nem faz muito sentido o que está abaixo, né? Eu faria aqui, eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica diferente, ó. Nesse caso, eu traçaria Fibo de cima para baixo. Traçaria assim. Quando eu traço Fibo de cima, eu gosto de trabalhar de forma milimétrica, né? Então, seria 115, 130, 112, 775. Então, 130, o 775 foi um calçado já para quem tem aí entre 35 e 50 anos. Era uma marca de calçado, fazia bastante sucesso. Então, nesse caso, a gente pode traçar a Fibo de baixo para cima. E até mesmo um pullback pode trazer o preço a 114, 230, ou pelo menos a 114, que é a retração do meio. Ok? Então, essa aqui é a minha visão falando da introdução. Falemos um pouco de fluxo. O fluxo cambial. A gente viu ontem. Realmente, semana passada, ele não foi dos mais fortes, né? Aqui está a posição dos players sobre o dólar. Deixa eu... O que eu quero mesmo aqui é o mercado à vista, né? Então, o mercado à vista até o dia 7, os estrangeiros somavam 7B091. E depois de muito tempo, né? Muito tempo mesmo, os estrangeiros trabalharam de forma negativa vendidos no mercado de ações. Ó, então o minério caiu 1% na China, 1,57 com 20. A gente teve as vendas no varejo, eu detalhei no informe cenário. Eu vi agora há pouco que o gol de Mansaqs encerrou as atividades na Rússia. Ó, vendas no varejo sobem em 0,8 em janeiro, antes de dezembro. Não é um dado ruim. Não é ótimo, mas não é ruim. E nós tivemos... Hoje o noticiário mais robusto, né? Com vários balanços. Investidores estrangeiros retiram 34 milhões na B3. No dia 8. Até pra eu não esquecer... Gravar um programa assim, são muitas informações. E eu não volto a gravação. Vocês sabem disso. Então, pra gravar de uma vez assim, você tem que monitorar uma série de coisas, tal, pra dar tudo certo. Então, eu anotei aqui os balanços corporativos de ontem pra hoje. Hoje eu vou estudá-los. Olha, no caso de via, né? A via é aquele meio racional. A via, ela não aponta uma oportunidade pra você fazer um trade. Ó, eu vou comprar aqui. Existem fundamentos nesse momento que estão desalinhados do gráfico? Não. O ativo, ele segue os seus fundamentos. Porém, entretanto, todavia, eu acho que o investidor, ele pode ir comprando e compondo um médio. Mas não é um trade, assim, tanto que ela não tá nas nossas carteiras. Mas, pô, via a 3,20, né? É interessante. Só que você tá pegando a faca caindo. Isso daí, o investidor, ele tem que ter plena consciência. Mas eu entre a compra e a venda, sem dúvida que eu compraria. Outro balanço aqui, Caríssimos, que foi divulgado. Embraer. Não é o que dizer sobre a Embraer. Quando a Embraer tava voando, né? Aqui em cima, tava todo mundo otimista. Aí eu dizia, olha, esse ativo deve descer pra fechar o gap. E provavelmente cumpriu uma simetria em A no 18 e 14. Só que é aquela história, pessoal. Ela cumpriu a simetria no 18 e 14, fazendo quase o racional de um mastro-bandeiro. Isso daqui foi uma distribuição. Então, o que é natural? Que o ativo busque o suporte imediato, a 16,72. E a perda desse suporte, joga numa outra região de suporte. A 14,60. A 14,60 eu sou comprador. Então, eu falaria em compra na Embraer, nesse patamar. Lembrando que nós temos uma liquidez pra colocar um ativo em carteira. A Enalta, que nós realizamos o lucro ontem, fazia parte de uma carteira fechada. Se houver uma substituta, vai ser em carteira aberta. Isso daí eu já tinha falado anteriormente. A gente ganhou praticamente 50% em Enalta. Grupo fechado. Então, ela sai da carteira fechada. Se houver um novo comando, vai ser em carteira aberta. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu não posso revelar a carteira fechada, a não ser que eu esteja realizando o lucro, tanto aqui quanto fora, como a gente tá numa época de portas abertas, se eu for colocar um ativo pra substituir, teria que ser em carteira aberta. Né? Senão, não faz sentido. Não tem mulher meio grávida ou tal. Não tá. Então, assim, eu não posso revelar as carteiras fechadas. Claro que não. Mas se eu tiro uma ação da carteira fechada, e tiver uma substituta, tem que ser na aberta. Né? Então, nós ganhamos 50%. Temos liquidez pra... Temos caixa pra um novo ativo. Pode ser Embraer, é uma das candidatas. Ontem eu fiz uma enquete no Instagram. Se ia ser uma nova esposa, tal. Ou nem o professor sabe ainda, né? Então, apesar de praticamente ninguém ter clicado lá e nem o professor sabe ainda, nem o professor sabe ainda a substituta de Enalta. Mas eu revelo que Embraer é uma das candidatas. Ok? E não necessariamente vai entrar em carteira hoje, pode ser. Ou amanhã. Tivemos CSN A3 divulgando seus números. A CSN, apesar da gente ter Gerdau e Seminho, eu entendo essa região como oportunidade. E ontem, né? Uma das ações da nossa carteira, a carteira ouro foi muito bem, disparou. Mas a Natura é a Natura, né? Subiu na expectativa do balanço, caiu quando o balanço foi divulgado. Eu entendo que nós temos um fundo duplo. Há um Arami Cross. E não acredito que feche com 9% de baixo. Eu penso que reduz ao longo do pregão. E é oportunidade pra quem ficou de fora e deseja comprar no meu entendimento. Aí tem Guar 3, que é Guararapes e Riachuelo. Nós aqui em casa gostamos da Riachuelo. Achamos uma empresa, uma loja muito legal, assim. E eu penso que o patamar aqui que ela está trabalhando em forte queda pode gerar oportunidade. E Guararapes também é uma das candidatas a entrar em carteira junto com o Embraer. Ok? Talvez forme um fundo duplo. E aí falando da GetNet. Anteriormente, pessoal, as ações que chamavam Get, elas eram da EST, não era o mesmo código. Mas quem é das antigas lembra, né? Então a gente tem aqui a Get3, que é a GetNet que vocês veem aí nos comércios e tal. Como a liquidez é muito baixa, não se aplica, a ação que tem uma liquidez maior, que é razoável e tal, que é uma das variáveis que a gente busca pra operar, é a Get11, né? Mas também é, na verdade, um grande mico, né? Teve o IPO lá em cima, o ativo desceu. Isso daqui foi uma grande malandragem, né? A GetNet de quando foi lançado esse IPO. E eu não compraria, nem a Cielo, quanto menos a GetNet, né? Certo? E teve seu balanço divulgado. Eu vou prestigiar os nossos queridos amigos aqui no YouTube. Vamos ver aqui. E ontem, né, pra quem gosta de futebol, sabe que eu morei... Eu não morei em Madri. Porque às vezes a pessoa fala assim, né? Ela mora lá em... com todo respeito, né? Mas ela mora em Carapicuíba. Ela tem um amigo lá nas Minas Gerais, no Recife, em Alagoas. Ela não é que ela fala, ela mora em São Paulo. Não, não mora. Ela mora em Carapicuíba. Ou ela mora em Guarulhos. Ela fala que mora em São Paulo. Ou ela mora... Sei lá, lá em Francisco Morato. Ela fala pro pessoal de outro estado que ela mora em São Paulo. Não. A pessoa, muitas vezes, ela mora... Quando é muito perto, né? Na região metropolitana, ok. Mas às vezes nem é... Na região metropolitana. Mas agora eu não lembro o que eu tava falando isso. Assim, de proximidade e tal. Eu não lembro. Putz, não lembro. Eu tava... Eu ia falando... Ah, é o jogo do Real Madrid. Exatamente. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar... Ah, eu morei em Madrid. Não morei. Eu morei nos arredores. Morei em Móssilos, Alcorcão. Que não é Madrid. Né? Tá, morei em Madrid. Não morei em Madrid. Estaria mentindo, né? Pra que eu vou aumentar? Morei em Móssilos e Alcorcão. Que são cidades industriais. Trabalhava pra caramba lá. Os caras almoçam. Então, é uma... Faz parte da cultura espanhola. Que é maravilhosa, né? Eu fui muito bem recebido pelos espanhóis. Eu cheguei a ficar em Madrid. Mas não morar. Então, Móssilos e Alcorcão são cidades bem próximas, né? E... Uma das vezes eu fiquei num flat chamado Apartamentos dos De Maio. E tudo que vocês imaginam tinha naquele prédio. Desde jogatina, família, comércio. Então, eu já encarei poucas e boas aí na vida. E a melhor coisa que tinha pra fazer quando eu não tava trabalhando pra caramba. Era ler numa praça cheia de pombas. Que ficava em frente ao flat. E... Mas fui também ao Santiago Bernabéu. E a partir daí comecei a torcer pro Real Madrid. Que é a mesma paixão que eu tenho pelo Corinthians aqui no Brasil. Eu tenho na Espanha pelo Real Madrid. Ontem foi um jogo épico, né? Mbappé, Messi e Neymar no ataque. Real Madrid, né? O Benzema vai ser eleito o melhor jogador do mundo nessa temporada. Fez três gols. E o Real, pra mim, foi a final antecipada. O Real Madrid eliminou o bilionário PSG. Então, assisti o jogo e vibrei com os gols aqui. João Vinícius, querido amigo, boa tarde, querido mestre. E, de fato, apesar do conflito de outros fatores, também creio que o menino se vai romper conforme sua análise. Creio que quando chega nos 120 mil pontos. Na verdade, ele tinha a volatilidade pra fazer um movimento. Teve esse lance dos combustíveis que atrabalhou tudo, viu, João? Não é nem o problema da guerra, não. Vai buscar. Vai ser que nem os 115. Vai atrasar uns dias, mas vai. Ontem eu até coloquei um estudo, né? De um grande banco falando sobre os fundamentos que regem essa movimentação. Eu acho que ainda será no mês de março. Se o mercado fechar um pregão a 116,5, 117, no dia seguinte, acho que bate os 120. Ok? Que Deus siga iluminando e guiando a todos nós. Obrigado pela sua gentileza e amizade. E, pessoal, Santiago Bernabéu, se alguém foi aí e já escreve pra gente, é uma experiência fantástica, né? Tem uma aura mágica, né? Em torno do estádio. Se você estudar a história do Real Madrid, os madrilenhos, além do óbvio, né? De adorarem o Cristiano Ronaldo, o Raul e o Di Stefano, por exemplo, o professor Evaristo de Macedo também é muito bem visto. Tanto no Real Madrid quanto no Barcelona, né? Então, foi uma experiência muito legal quando eu estive na Espanha. E lá não tinha moleza não, era moleque. Quando eu fui pra Holanda, por exemplo, eu tinha moleza. Pra Alemanha também, na Espanha, sem moleza. Lá, pra se deslocar, era de ônibus e foi... E como eu sempre fui acostumado a viver o mundo real, quem eles mandavam pra lá, a pessoa reclamava, voltava, fazia mimimi. E eu nunca reclamei de nada. Agora, tinha um negócio que você tinha que ser bruto mesmo pra aguentar, que faz parte da cultura, que é o almoço bem mais tarde, né? Então, aqui no Brasil a gente almoça meio-dia, às vezes 11h30, meio-dia e 30h. Lá eu ia almoçar, às vezes 4h30, 17h, e trabalhando forte. Mas isso é bom porque você aprende a dar valor a tudo aquilo que você tem acesso. Wilson Martínez, bom dia professor, vamos supor que o IBOV forme um padrão de diamante, certo? Daria pra traçar LTB, LTA e espelhar do outro lado, né? Começou com alargamento e tá funilando. Qual seria a tendência a seguir, de baixo ou alta? Excelente pergunta. Wilson. Se você pegar o IBOV, por exemplo, e você colocar aqui um gráfico semanal, a gente tem o rompimento de uma cunha, não conseguiu manter o preço acima dos 115 mil pontos e buscou a média de 21, buscou apoio, tem uma linha inferior. Isso no gráfico semanal. Quando a gente vem para o diário, olha, não é aquele padrão diamante de livro, mas dá pra traçar a reta reunindo pelo menos dois topos. Dá pra traçar a reta, aqui a gente forma o alargamento, que tem lá no gráfico do cartezinho que a gente sabe. Então a pergunta é ótima, tá? A partir do momento que eu consigo traçar uma LTA e respondendo a pergunta de alguns alunos que me mandaram e-mail de forma coletiva, sim, é admissível o ombro, cabeça a ombro invertido aqui. E eu consigo também, não é aquele padrão de livro, mas eu consigo traçar uma linha dessa forma. É um padrão diamante? É um padrão diamante. É um padrão diamante velado, assim como é um oco invertido velado. Então teria que observar pra onde que ele vai romper. Pergunta excepcional, parabéns. E pessoal, detonem na área de comentários, participem. Se for uma crítica construtiva, coloque. Se for um elogio, um reconhecimento. Pô, eu tava em enalta, fez bem a manobra, apesar de tá subindo um pouquinho mais. Qual ativo que você pretende trocar? Deixa a tua impressão. O aluno participando, né, é muito interessante, porque os outros aprendem. O professor acaba pesquisando se não conhece o assunto, fala de um assunto que às vezes não tivesse no script. E é muito legal. Querido amigo Marcos Pereira, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz. Vamos que vamos. Queria parabenizar pelos estudos de ontem. Simplesmente fantástico. O mercado tá fazendo tudo o que você falou nos estudos. Obrigado pelo reconhecimento. Meus parabéns. Infelizmente, a Vale e a Pétano estão sendo os grandes vilões do índice. Por quê, né, Marcos? No caso da Vale, assim, o governo vai lá e faz a presepada. Pô, quem pode ter a ideia, né, a não ser uma mente nefasta de congelar combustíveis, né? Cara, isso era na época do Fernando Collor de Melo, de José Sarni. Isso não existe congelar combustíveis, né? Tanto que hoje teve o aumento já, né? Pô, eu gosto de ir lá no posto e pagar... Ponto, ontem eu... Nós fomos ao posto e eu pedi pra colocar 300 reais de gasolina. Porra! O ponteiro mexer um pouco ali, mas nem perto de completar o tanque. Você acha que eu gosto de ir lá e pagar um valor maior na gasolina? Ninguém gosta. Só que a Petrobras é uma empresa que, na minha opinião, poderiam pensar, eu não vou dizer nem em privatizar, mas tem algum nível de concorrência, como aconteceu na telefonia. Você quer pegar plano de telefonia fixa, hoje, imóvel, você tem muito por um valor razoavelmente interessante, pessoal. Principalmente se dividir por 5 e ver quanto você está pagando em dólar. Entende a lógica? E tem muitos benefícios que essas empresas, como a Vivo, a Claro, oferecem que você nem usa como aplicativos, às vezes nem sabe e tal. Mas a telefonia é ou não é interessante no Brasil? Principalmente se você avaliar em euro ou dólar, né? O combustível tem que ter concorrência, não pode ser só a Petrobras. Não pode ser só a Petrobras. E aí, por exemplo, tem interferência na Petrobras, o primeiro ativo que o pessoal ataca é a Vale e depois os bancos, que é onde tem mais liquidez. Então é isso mesmo, impactou que 1.500 pontos negativos de ontem e hoje, não podemos reclamar, foram eles que seguraram a barra do índice durante toda a queda americana e a longa queda na Europa semana passada. Está certíssimo, bolsas na Europa tiveram um crash semana passada, mais de 10% de queda, né? Hoje as glórias vão para o setor financeiro, isso ele escreveu ontem, pessoal, pois parece que está engatando uma nova pernada de alta, rumo aos 121 mil pontos. Tenho observado que a média móvel aritmética de 200 períodos do gráfico diário tem feito resistência do IBOV, ótima observação, você está corretíssimo, segurou o IBOV por duas vezes no topo de 16 de fevereiro e 3 de março, correto, agora está no 114.825, perfeito. Aproximadamente com a barra de hoje, se superarmos essa resistência com alto volume, pense que o nosso índice decola. Estou contigo, concordo em gênero, número e grau, assino embaixo. Poderia dar uma estudada nessa média do gráfico diário e dizer o que você acha? Claro. Muito obrigado, seguimos filmes na luta, que haja paz entre Rússia e Ucrânia, que assim seja, querido amigo, estou rezando muito por isso, muito sofrimento desnecessário, concordo com você, em gênero, número e grau, não é a guerra de um homem só, é a guerra de uns 20 homens, que são o Putin e alguns oligárquicos russos. Muito obrigado, seguimos filmes na luta, que haja paz, é isso aí, fica com Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e as nossas famílias, então eu vou fazer o que você solicitou com o maior prazer. Então, o que o nosso querido amigo pediu, a gente pode fazer no mini índice, pode fazer no... Olha o índice indo para 114 mil pontos aqui, pessoal, em condições normais de mercado, é difícil a gente errar a mão aqui, agora, quando alguém vai lá e fala em congelar combustíveis, é algo impensável, é a mesma coisa seu filho que você trata com carinho, chegar na tua casa e dar um tapa no meio da sua cara, você esperava, é algo praticamente impensável, o mercado está numa tendência de áudio, estrangeiros comprando, alguém tem ideia de falar em congelar combustíveis, isso é simplesmente... Será que esse pessoal opera na bolsa ou eles são muito burros mesmo? Ou será que eles operam e se posicionam? Porque não é possível alguém pensar em congelar combustíveis, daqui a pouco vai congelar arroz, feijão, aí vai virar uma Venezuela, né? O populismo é um dos grandes cânceres da humanidade. Então, colocando a barra de... O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou manter a média móvel exponencial e eu vou colocar, a pedido do nosso amigo, uma média aritmética de 200. Então, o que eu vou fazer aqui? Configurar médias. Então, eu tenho... 5 exponencial, 21 exponencial, 200 exponencial. Isso daqui eu vou apagar. Está vendo como vocês fazem os pedidos? Exponencial, exponencial. Eu vou colocar uma de 200. Aritmética. Que é a simples, né? E eu vou colocar 200 períodos. E eu vou colocar uma cor... Colocar aqui um... Esse verde reforçado. Correto? É bem diferente da exponencial. Por que o professor Wagner-Cartano usa a exponencial? Porque ela dá mais ênfase para aquilo que é mais recente e menos ênfase para aquilo que é menos recente. Mas muitos investidores e professores usam a aritmética. Então, a aritmética é essa mais grossa. Elas vieram bem alinhadas aqui no ano passado. Depois elas abriram, né? Isso tem a ver com a volatilidade. E o que o nosso amigo falou é simplesmente fantástico. Resistência voltou. Resistência voltou. Vamos deixar essa média aqui no IBOV, pelo menos, para a gente acompanhar até um possível rompimento. E obrigado ao Marcos pela colaboração. Certo? Certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou estudar aqui os índices, né? Provavelmente eu vou ter que fazer outra gravação complementar, senão vai ficar muito longo e daqui a pouco eu tenho que... Eu tenho uma atividade aqui que já estava programada. Índice de consumo. A média de 21 é o ponto a ser batido. A barra de ontem é muito forte, mas não pode ser coberta hoje, senão uma ducha de água fria. Seria como jogar um balde de gelo no inverno, né? O índice de energia elétrica está trabalhando na segunda metade aqui dessa barra de ontem. Ela é muito forte. Se hoje o índice de energia reduzir essa queda para menos de 1%, o sinal de ontem vai falar alto e acho que vai puxar fortemente nos próximos dias. Índice de material mostrou maturidade ao reagir quando próximo da média de 21. Sinal interessante. Índice do setor imobiliário também, né? A barra de ontem é muito forte. O ideal seria romper a média de 21 e fechar acima desse patamar. E a FNC é aí que está o pulo do gato. Quem observou a barra de ontem ficou muito otimista, né? Ontem eu conversava com um aluno meu que opera para um banco. Foi meu aluno em 2008, 9 e 10. A gente conversava Ele falou Pô, professor, hoje a gente pode dormir tranquilo que amanhã vai voar, né? Eu falei Eu acho que vai, mas eu não estou tão tranquilo assim. Porque tem um driver binário, né? Que é a guerra. Então, o driver binário os interessados jogam o preço para lá e para cá, né? Até tomar uma definição. Mas é uma barra interessante principalmente se reduzir essa queda até o final. E a gente tem Small11 que para mim é uma baita, mega oportunidade. Um movimento efeito mola, né? Para depois explodir, estourar tudo isso aqui. E aí a gente tem aqui na tela China Eu seria comprador para a China no momento. Isso inclui China11. Eu acho que China11 nesses níveis é interessante não comprar tudo de uma vez de repente comprou um pouco ontem mais um terço hoje e um terço amanhã. Dificilmente você vai ter um médio muito ruim. Aí Japão eu seria comprador também eu tenho falado isso, né? Já subiu legal tem tudo para buscar os 26.400 aqui e testar a média de 21 como fez anteriormente e não houve êxito. Se de repente eu fizer e fechar acima pode ser o algo novo que alguns esperam. E tem o minério de ferro e eu entendi esse recuo anterior como oportunidade porque simplesmente veio num topo anterior e respeitou. Então é para o alto e avante. O movimento mais natural seria o rompimento de 171 e as ações aqui no Brasil ligadas a metais estão atrasadas, né? Petróleo reagiu sobre a média de 21 só que se perder a mínima de ontem pivô de baixa tanto no branch não foi uma surpresa para mim essa queda forte trabalhar contra uma barra dessa é complicado, né? Mas tem uma memória compradora então a um repique eu realizaria lucro se tivesse comprado no petróleo e os títulos de 10 anos norte-americanos três soldados brancos dando continuidade o alvo de curto prazo 2,014 as bolsas hoje eu deixei para gravar depois da abertura das bolsas americanas porque, né? Ontem nós comentávamos aqui pegando o índice Nasdaq houve pessoal vou ter que fazer uma gravação mais curta se eu tiver condições eu gravo mais tarde então aqui tem o padrão da alavanca eu acho que esse recuo é para tomar fôlego estourar pivô aos 13,301 talvez amanhã o S&P também padrão da alavanca né? o pivô no caso seria acionado a 4,229 e o Dow Jones é a bolsa mais forte dentro das três pivô pivô de alta aos 3,3457 se conseguir romper a região e tem o VIX né? o VIX na minha visão fez topo né? fez um topo mais baixo que o anterior vai perder a média de 30 e eu se eu operasse VIX eu venderia perto dos 33 para zerar 27 6 dólares dá para entrar com um lote legal e ganhar uma grana pegando 6 dólares no VIX inclusive tem não tem muitos alunos mas eu sei que tem pelo menos uns 10 ou 15 alunos que acompanham o nosso trabalho que operam VIX e eu tenho o caso de um aluno uma vez eu acho que eu contei essa história eu não sei se eu contei essa história naquele curso que eu dei com o Biz foi meu último curso presencial fazia muito tempo que eu não dava curso presencial daí fiz um no Blue Tree em 2019 até teve um casal que passou eu tirei foto junto com o cachorro mais um garoto também que acompanhava o mercado com o pai e na hora que eu estava indo embora também no estacionamento uma pessoa que estava no hotel a gente bateu um papo e eu tinha contado naquela ocasião eu não tenho mais contato eu confesso mas eu tinha um aluno que ele começou a operar VIX nos Estados Unidos ele tipo multiplicou o capitão assim N vezes mas é muito arriscado também né aí depois ele montou uma carteira a carteira mais que dobrou e aí o garoto ficou mas ele colocava a grana também né ele fazia esses trabalhos aí de marketing digital já naquela época tal e ganhava muito bem ele botava anúncios lá no site indiano e aí ele fazia muitos trabalhos tal um garoto maravilhoso mas que eu não tenho mais contato não sei o que mais tem essa história dele que operava VIX foi aí que eu passei a acompanhar o VIX ele que me falou ó professor tem um índice de volatilidade tal em Chicago BZQ subindo né candles craquelados aqui trabalhando entre as médias o gráfico não diz muito o EWZ para quem procura por exemplo por uma oportunidade de compra eu acho que nós a temos nesse recuo no EWZ o Reino Unido uma grande barra ontem hoje trabalha longe da mínima acima da média de 5 é um sinal que reforça uma visão de recuperação você está falando em visão de recuperação com a bolsa caindo 3% é ontem subiu 7% né então está corrigindo parte né lembra que eu comentei que eu achava que bolsas da Europa podiam subir 5%, 6%, 7% num pregão subiram ontem então essa queda de hoje é uma correção né para a continuidade da alta é a minha visão o pessoal mais curto eufórico realiza lucro aí o fluxo para mercados emergentes tem sinal de fundo mas vai ter um longo caminho pela frente DXY tem um sinal de topo importante agora essa linha de retorno houve um pullback ele é o ponto a ser vencido eu acho que o Seraia vai jogar o preço na média de 21 nós temos o Ibovespa em dólares aí o BOVA11 está trabalhando aqui num cenário de contração ao redor das médias o IBOVA a gente já viu aí no finalzinho eu volto no mini índice então eu vou ver milho o milho nós estamos de olho né se tiver um dia que ele der bobeira tiver uma queda mais acentuada nós somos compradores passa a ideia aqui de um Mastro Bandeira o mini índice eu penso que pode buscar algo perto de 114 mil pontos né como eu comentei no início ele veio eu joguei FIBO de cima para baixo 114 seria a retração do meio com a média de 21 acho possível buscar hoje a gente falou numa compra no início dos trabalhos tem uma pinça aqui um fora da banda dentro da banda no caso do dólar ele passa a impressão de um fundo duplo vamos ver se vai ter força para lutar com todo esse caminhão esse trator aqui cheio de ursos a China 11 eu comentei nós temos Vale a Vale eu não compraria no momento eu acho que Gerdau e Semin estão mais descontadas mas entre a compra e a venda eu optaria por uma compra talvez dividida entre hoje e amanhã por exemplo Petrobras canal de alta o caminho mais natural teste dessa parte superior aqui do canal além do petróleo tem esse lance dos combustíveis da PEC de congelar combustível que parece brincadeira mas não é vocês acham que esses caras operam na bolsa ou não acho que não eles não fazem isso para manipular o preço BEPAC uma queda dessa oportunidade aqui a simetria na minha visão ela é autista mas se alguém disser que enxerga aqui um ombro cabeça a ombro eu também não discordo vai ter que romper o 25 e 45 para afastar esse fantasma e acho que o fará Sambi ontem teve uma alta forte e hoje trabalha na parte superior sinal que sinal é firme na minha visão uma barra de ignição elefante e o rompimento de um triângulo tem muito espaço para subir e aí nós teremos Itube a seguir Itube está bem perto de anular o ombro cabeça a ombro esse é o desafio entre a compra e a venda rompeu falsamente a neckline e agora ensai rompimento da média de 21 aí nós temos Itaúsa uma barra elefante de ignição assim como o Sambi eu penso que tem muito espaço para subir no caso da Itaúsa vai anular o Oco Bradesco a seguir a mesma história acionou um pivô de baixa na perda 19 com 73 fez uma pinça subiu e agora trabalha na parte alta é para o alto e avante creio que reduza bem essa queda até o final e aí Banco do Brasil o que teria sentido se eu acho que vai para 113, 900 114 mil pontos os bancos devem reduzir a queda Banco do Brasil fechou gap pinça de fundo arame cross trabalhando na segunda metade desse candle eu penso que haverá uma força que vai impulsionar os valores para cima e aqui a gente pode traçar uma LTB se ela for rompida ela fortalece a ideia de alta que nós temos para o curto prazo é praticamente um raciocínio de mastro bandeira guardadas as devidas proporções B3, SA3 é um ativo chato de operar entre a compra e a venda eu compraria mas está longe de ser uma ação que eu escolheria com tantas opções então por exemplo da mesma forma que eu falei que Embraer e Guararapes são opções para substituir em alta mas a substituição virar em uma carteira pública se eu fosse fazer uma lista de 10 ações para entrar na carteira provavelmente vai entrar na carteira desafios B3, SA3 não estaria se eu fizesse de 20 ações não estaria então não seria uma opção para mim é a mesma coisa Ambev ativo xoxo a volatilidade aumenta mas o ativo acelera movimentos de queda quando tem qualquer dificuldade no mercado rompeu falsamente de cima para baixo 3,80 depois de baixo para cima quer dizer é um ativo confuso e pouco atraente no momento depois eu tento fazer um vídeo complementar pessoal com as carteiras detalhando e o mini índice rumo aos 114 mil pontos hoje na minha visão e é isso aí um grande abraço a todos seguimos juntos que juntos somos mais fortes valeu